Romance de uma cabeira Alvarenga e Ranchinho Cabeiras que se amavam E a meia-noite se encontravam Pelo cemitério os dois passeavam E juras de amor então trocavam Sentados os dois em riba da lousa fria A caveira apaixonada assim dizia Que pelo cemitério de amor morria E ele de amores ela vivia Ao longe uma cruxa contava alegre De ver os dois cadeiros assim feliz Quando se beijavam com os fúnebreiros A peruja batendo as asas pedia bis Mas um dia chegou de pé junto Um cadáver novo de um difunto E a caveira por ele se apaixonou E o caveiro antigo ela deixou O caveiro tomou uma bebedeira E matou-se de um modo romanesco Só por causa daquela ingrata caveira Que o tocou com um defunto fresco O caveiro tomou uma bebedeira O caveiro tomou uma bebedeira O caveiro tomou uma bebedeira E matou-se de um modo romanesco Só por causa daquela ingrata caveira O caveiro tomou uma bebedeira E matou-se de um modo romanesco 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11. Aplausos Obrigado.